Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Aulão da Premonição para o concurso de PEF. É um prazer tê-los aqui para começar essa reta final de PEF aí, né? Estivemos juntos o tempo todo. Se você é aluno do nosso curso também, está aqui agora com a gente, é um prazer. Se você está vindo para fazer o Premonição, para ter aquela revisão final com o método MPP, é o método que mais aprova o maior número de casos de sucesso no Rio de Janeiro e no Brasil também, tá? Então, é um prazer tê-lo aqui. Vamos começar o nosso Aulão da Premonição, mas antes eu não posso deixar de falar com vocês de um caso de sucesso de alunos nossos que, através do método MPP, conseguiram transformar a sua vida. Então, vamos lá. Olá, queridos professores. É com muita alegria que comunico-lhes que já não sou mais leigo em matemática. Pois hoje, após ver a classificação final de PAEI, fiquei na posição 45, legal, do quantitativo do número de vagas de 86 da minha crê. Muito obrigado, meus heróis, por me proporcionar, triar o caminho no qual já achei que seria impensável. Um grande abaço, Maria de Lourdes. Então, olha só, galera, qual é o lema do método MPP? Você que é da família MPP, já está ligada. O impossível é o quê, galera? Possível. O impossível é possível. O que ela pensava que era impensável, o que ela achava que era impensável, que era impossível aprender, hoje ela vê que é possível. Então, o impossível é possível. Esse é o nosso lema. Vamos fazer mais uma vez isso. Vamos lá? Então, olha, meu Instagram, troca o like, sigo de volta. E sim, bora fazer a nossa continuação. Tivemos muitos eventos para o concurso de PEF, tivemos a imersão o dia inteiro com a gente, um dia maravilhoso, tivemos Madureira e Campo Grande, foi sensacional a imersão. E sim, bora, cara, sim, bora que tudo foi preparado aqui com muito amor e carinho para o objetivo que é transformar a sua vida. Sim, bora, vamos lá. Certa empresa solicita a cada funcionário uma senha de segurança formada por uma vogal e duas, o quê? Consoantes diferentes do nosso alfabeto atual. Nessa ordem. Importante, tá? O número de senhas diferentes que podem ser formadas, é? Toda questão que pede para formar número de senhas, essas coisas, é de princípio multiplicativo, tá? E aí, o que é que você faz para resolver? Vamos lá? Deixa eu fazer a divisória aqui. Vamos embora lá. Primeiro, tem uma vogal e duas consoantes, só que essas consoantes, elas são diferentes, tá legal? Quantas chances eu tenho para escolher a vogal? Galera, a vogal, eu tenho cinco chances, porque eu tenho cinco chances para escolher a vogal, Renato. Gente, vogal, A, E, O, U, correto? Então, quantas chances eu tenho? Cinco. Para escolher a consoante, pessoal, quantas consoantes existem? Vinte e uma. Por quê? O total de letras é vinte e seis, só que eu tenho cinco que são vogais, então eu tenho vinte e uma. Então, para escolher essa consoante, eu tenho vinte e uma chances. E para escolher a outra, eu tenho vinte chances. Ué, Renato, por que eu tenho vinte chances? Presta atenção numa coisa. Para escolher a primeira consoante, eu tenho vinte e uma chances. Quando eu vou para a segunda, é diferente, tem que ir descendo, porque cada casinha vai ficando uma letra. Então, aqui é vinte. Tudo bem? Agora, o total é só eu multiplicar. Isso daí dá dois mil e cem, tá legal? Então, quanto dá isso daí? Fala para mim, dois mil e cem, tá? O meu gabarito é a letra A. Marco V da vitória, letra A. Choribola? Então, de novo, para escolher uma vogal, eu tenho quantas chances? Cinco. Por que cinco, galera, para escolher uma vogal? Porque eu tenho cinco vogais. E aqui eu tenho vinte e uma, porque são vinte e uma consoantes. Vinte, dois mil e cem. Choribola? Beleza? Então, copia aí para a gente seguir. Vamos lá. Simbora. Ó, vamos lá. Observe o quadro com o número de vagas para cada um dos cargos de nível fundamental do concurso para a Multirreio. O número de vagas para auxiliar de serviços, ó, aqui é o número de vagas para auxiliar de serviços, em relação ao total de vagas dos co-cargos de nível médio, de nível fundamental, é aproximadamente de... Aí vem o percentual, né? Galera, essa questão é de quê? É de porcentagem. Como é que eu sei que o problema é de porcentagem, Renato? Sempre vem escrito. Ou vem no texto, ou vem na resposta. Tá legal? Então, sempre vem escrito, tá? Agora, o que você quer? Auxiliar de serviço. Auxiliar de serviço são quantas pessoas? Três. E você tem o total. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o total, tá? Vamos... Total somar, né? Um mais um. Dois, três, quatro, oito, onze, quatorze. Então, o total são quatorze. Tudo bem, ó? Dois, quatro, oito, onze, quatorze. E lembra, vamos combinar um negócio? Porcentagem na tua prova. Eu monto a regra de três e multiplico cruzado. Como é que é? Porcentagem. Eu monto a regra de três e multiplico cruzado. Sempre, tá? Então, vamos lá. Regra de três. Quatorze vai estar para quantos por cento, gente? Cem. Eu quero quantos? Eu quero auxiliar de serviços que são quantos, gente? São três. Vai estar para x por cento. Show de bola? Agora, o que eu faço? Multiplico cruzado. Catorze vezes x dá o quê? Catorze x. Três vezes cem dá quanto? Trezentos, né? Catorze, tá? Multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, x é trezentos divididos por quatorze. Trezentos divididos por quanto? Quatorze. Olha só. Trezentos divididos por quatorze. Vamos combinar um negócio? Leva isso para a prova, tá? Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Na letra... Em todas as opções, o primeiro número é dois. Então, aqui só pode ser dois. Duas vezes quatorze é vinte e oito. Para trinta faltam dois. Vinte. Aqui vai dar o quê? Vai dar um. Opa! Nem precisa continuar. Marco o V da Vitória na letra A. Mas, Renato, eu quero continuar. Tudo bem, nada contra. Continua em casa. Porque aqui tu já resolveu o teu problema. Marcar o Vzinho da Vitória na correta. Show de bola? Vinte e um por cento, letra A. Jailável. Método MPP. Show de bola aí? Tranquilo? Então, simbora lá. Deixa eu apagar para a gente seguir a nossa brincadeira. Ei, essa daí. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Olha para cá, meu anjo. Olha para cá. Olha como você vai fazer. Considere a fórmula abaixo. Opa, tudo bem? Essas foram as primeiras questões do nosso Aulão da Premunição para o concurso de PEF. Ele é totalmente online. São quarenta questões de matemática. Eu faço vinte, o Marcão faz mais vinte. E de bônus, você tem vinte questões de português com a professora Débora Kelmer, maravilhosa, cheirosa, lindíssima, para você revisar nessa reta final para o concurso de PEF. O Aulão da Premunição, só exercícios para você arrebentar. Para você participar do Aulão da Premunição, sabe o que você faz? Aqui em algum lugar tem o link do nosso Aulão. Clica e aproveite e vem revisar com a gente nessa reta final. Eu tenho certeza que fará total diferença na sua reta final, na sua preparação. Nós estamos juntos para transformar a história da sua vida através do método MPP. Beleza? Então, espero que tenham gostado das primeiras questões. Um beijo. Até o Aulão da Premunição. Valeu, gente!